A música é capaz de transcender o tempo e de emocionar gerações. E foi isso que a Orquestra Sinfônica de Santa Maria mostrou ao público na noite da última quinta-feira no Centro de Convenções da UFSM. Fanfarra para um Homem Comum, composta em 1942 pelo norte-americano Copland, foi a música escolhida para abrir a temporada 2023. Música Além de uma viagem ao passado, quem compareceu ao concerto fez uma visita pelas paisagens do Brasil ao ouvir músicas como O Trenzinho do Caipira e Bachianas Brasileiras 2, de Heitor Villa-Lobos. Música A regência do espetáculo ficou por conta do maestro Tita Sartor e do maestro e compositor Dmitry Servo. Natural de Santa Maria, Dmitry é docente na URGS e neste ano participa da orquestra como convidado especial. Música Olha, é sempre para um artista, é sempre emocionante estar trabalhando com um grupo tão qualificado como a orquestra. Embora seja uma orquestra jovem, ela é muito qualificada já e a plateia aqui é muito calorosa. Eu como nasci aqui, também tenho relações afetivas muito fortes aqui com a cidade. A apresentação ainda contou com outros convidados, como o pianista uruguaio Miguel Lecoeder, reconhecido mundialmente pela sua trajetória na música clássica. A noite também foi marcada por uma homenagem ao maestro fundador da orquestra sinfônica. Esta sala aqui, localizada no centro de convenções, vai se chamar Frederico Richter. Uma forma de agradecimento a quem deu início a esta história há mais de 50 anos. Eu imagino que ele, onde está, está recebendo essa homenagem, porque é tão linda. É uma vida inteira dedicada à música. Quando eu conheci o Frederico, ele já tinha um filho, era o violino. E depois disso, ele teve muitos outros, a orquestra. Então, o Frederico viveu para isso. Ele amou a música. Ele teve uma dedicação muito, muito grande. E, principalmente, ele buscava a juventude. Transferia esse amor que ele sentia, que outros também tivessem. Manter viva essa chama da música orquestral e também um compromisso meu de manter a obra do Frederico. Como no concerto de hoje, a gente continuar executando, levando a obra do Frederico aonde a gente puder. A música ou a gente puder. A música ou a gente puder.